Pessoal, o grande campeão do Big Brother Brasil 22, o Arthur Aguiar, que acabou vencendo o Big Brother com 66, acho que é .28% dos votos. Ele participou do programa da Rede BBB com a Rafa Kalimã e teve um momento muito inusitado em que ele ganha um presente da Globo. E vamos ver que presente é esse que o Arthur acabou ganhando, né, pessoal? Quero saber de você aqui embaixo o que você achou sobre o Arthur ter ganhado o Big Brother Brasil 22. O PA ficou em segundo lugar e o DG ficou em terceiro lugar. Quero saber de você aqui embaixo nos comentários. Bora reagir, então, este presente inusitado que ele ganhou, pessoal. Bora agora em 3, 2, 1. E, pessoal, simplesmente ele ganhou esse balde aí, simplesmente lotado, né, cheio de pão, né? Pra quem não sabe, o apelido do Arthur é o pão, né, o pãozinho, né, que vivia só comendo pão no Big Brother. Bora ver de presente. Que isso, pessoal? O pessoal tá de brincadeira. Tô zoando muito o Arthur Guiara, hein? Tamo juntos e até o próximo vídeo.